O que foi? Cheguei aqui, ó. Bora! Não sei se foi. Bora, gente! Não! E olha aqui, olha aqui, olha ali, ó. Tem uma nova que vai no lugar pra você ficar mais chato, tá certo? Olha, chegou essa velha, hein, chato? Agora ela tem, ó. Devagar, vai sujar o corpo. A ligação de inglês, mas ninguém usa mais. Tem a ligação? É, é. Tem a ligação? Foi!